2022 mal começou, mas seguindo o rumo dos últimos anos, ele não veio pra brincadeira, né? No vídeo de hoje, você vai descobrir sobre as 7 coisas bizarras que já aconteceram em 2022. E olha que tem mais coisa do que você pode imaginar, tá? Mas antes de começar, não se inscreva, esqueça, deixa o seu like e um comentário e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O Jovem e o Cacto No início do ano, logo após a virada, um grupo de amigos que estava viajando pra Nevada abriu um boletim de ocorrência na delegacia local, alegando pra polícia que um dos seus amigos havia desaparecido no meio da noite e não voltou mais. Todos eles tinham bebido muito e não conseguiu se lembrar direito do que tinha acontecido. O famoso momento, se beber não case, sabe qual é, né? Desesperados em busca do amigo, o grupo partiu junto com as buscas policiais, tentando encontrar o jovem desaparecido. Eles permaneceram juntos por um tempo, mas não obtiveram sucesso. Assim, os policiais retornaram pra delegacia pra se preparar para uma busca mais intensiva. Enquanto isso, os garotos pensavam e refaziam seus passos da noite anterior, tentando lembrar em conjunto os locais em que eles estavam pra que pudessem andar tudo novamente durante o dia. E claro, com isso, tentar lembrar o que é que aconteceu. Depois de algumas horas, eles chegaram em um local cheio de morrinhos e até algumas quedas diretas. E pra sua surpresa, encontraram um amigo preso em uma planta de cacto gigante, cobrindo o rosto pra não se queimar. Ao ser resgatado, o jovem contou que tinha tropeçado, mas ninguém percebeu ele caído lá embaixo. Pra sua sorte, ele foi meio que abraçado pelo cacto. O problema foi que depois disso, ele não conseguia se mover pra sair dali por conta da dor que, bom, tava, né, acontecendo no local. Então, ele decidiu esperar o resgate. O que ele não esperava é que os amigos simplesmente iriam ignorar os seus gritos e só apareceriam novamente mais de 10 horas depois. Quem tem amigos como esse, definitivamente não precisa de inimigos, né? Sanduíche humano. Na Europa, um homem fez a loucura de cobrir todo o seu corpo em fatias de pão de forma que ele foi à praia pra ver qual seria a reação das aves. Esse aí não tava muito feliz com a vida, né? Ele imaginou que seria uma brincadeira bem engraçada, mas acabou sendo atacado por uma quantidade muito grande de aves. O pior de tudo é que ele disse não ter calculado as bicadas e os rasantes, que deixaram seu corpo cheio de marcas de ferimentos e arranhões. A ideia era gravar um vídeo pra suas redes sociais, mas a brincadeira saiu fora de controle e ele teve que passar a noite no hospital, família. O rapaz teve que tomar algumas vacinas e até mesmo entrar numa rotina de antibiótico, já que algumas das doenças que aves assim podem transmitir são fatais para seres humanos. Então, se eu pudesse dar uma dica, ela seria não seja esse cara e não vá se vestir de pão pra ir numa praia, né? Coméia móvel Às vezes a vida é realmente maldosa com a gente, nos colocando em situações muito vergonhosas. Mesmo que elas sejam ameaçando a nossa vida, viu? Esse foi um caso de um homem que quase perdeu a vida no meio da estrada de terra, depois que ele conseguiu fazer o incrível feito de atropelar uma abelha rainha que estava de passagem. Na realidade, ele não chegou a ferir a abelha. Ela conseguiu entrar dentro da sua moto e acabou escolhendo aquele lugar pra ficar, família. O problema é que enquanto ele continuava dirigindo, mais e mais abelhas iam se acumulando no seu painel ali. Depois de tomar uma série de ferroadas, o homem decidiu pular da moto de uma vez por todas. Ao fazer isso, ele se deu conta de que estava no meio do nada, sem sinal de celular e sem ter como subir na moto novamente. As abelhas decidiram que fariam dali o celular, afinal de contas, a rainha já mandou a carro, né? Então, começaram a construir uma colmeia na moto. Como ele conhecia a região, sabia que estava a muitas horas de qualquer lugar com alguém e ficou tentando pedir ajuda desesperadamente. Por sorte, uma pessoa estava voltando de viagem naquele momento ali e depois de algumas horas, acabou encontrando um rapaz e resgatou ele. O mais tenso disso é que, além de quase morrer por uma colmeia, o homem ainda teve que procurar um apicultor pra poder recuperar o seu veículo depois, né? O gigante Um evento muito bizarro aconteceu em uma cidade no interior dos Estados Unidos. Numa certa manhã nublada, a delegacia local recebeu uma série de ligações de pessoas alegando terem visto a silhueta de uma criatura monstruosa gigantesca vagando pela cidade. Em todos os relatos, eles diziam que não tinham sentido qualquer tremor ali e nem que parecia algo que estava realmente ali, sabe? Porém, ficaram tão assustados com a aparição que decidiram ligar pra polícia pra relatar o incidente. O que eles não esperavam é que várias outras pessoas teriam o mesmo impulso, mostrando que algo poderia ter realmente sido visto por elas ali entre as névoas. Porém, apesar disso, muitas pessoas alegam que pode ter sido apenas uma pegadinha muito bem feita por um grupo de pessoas que queria tirar uma com a cara da polícia, o que seria uma audácia tremenda e até mesmo um crime, né? Mas como hoje em dia as pessoas fazem qualquer coisa pra ganhar visualização, ainda é possível que apareça um canal se posicionando como autor dessa pegadinha aí. Depois que o caso se popularizou, algumas pessoas fizeram representações artísticas do que seria a coisa que eles viram naquele dia. Comenta aí o que você achou desse caso. Você já viu algo parecido assim alguma vez? Ter que acordar pra trabalhar na primeira semana do ano não é uma tarefa fácil pra ninguém. Isso porque você acabou de sair das suas festas e só quer poder continuar comendo os banquetes e aproveitando bons momentos com a sua família e amigos, né? É bem compreensível, família. Fica tranquila. Porém, pior do que ter que fazer isso é sair pra fazer isso e ser impedido por algo muito bizarro. Bom, isso foi o que aconteceu com Olivia Crump, uma moradora do estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Em uma entrevista pros jornais locais, Olivia contou que tinha se arrumado pra sair pro trabalho naquela manhã. Mas assim que abriu a porta da sua casa, quase caiu de uma altura de quatro andares. Porque a companhia que fez a manutenção ali das escadarias do seu pequeno apartamento havia removido a belezura da escada e sem um aviso prévio. Olha só, é tipo assim, mano, vou tirar a escada aqui porque eu acho que ninguém vai usar, né? Uma escada serve o quê? Pra subir e pra descer? Mas eu acho que ninguém vai fazer isso hoje. Não é possível, né? Bom, segundo a empresa, eles tiveram um problema urgente que poderia colocar a vida de todos em risco. E precisariam reformar a escadaria toda pra que pudesse resolver o quanto antes. O problema é que eles esqueceram realmente de avisar os moradores, acreditando que ninguém estaria por ali naquela época do ano, né? Nessa, Olivia ficou cerca de oito horas presa em seu apartamento, apenas com a companhia do seu cachorro Mike. Bom, pelo menos tinha o Mike, né? O Último Mago O próximo evento de 2022 pode parecer até uma piada. Porém, numa cidade da Nova Zelândia, bom, eles reformularam um monte de coisas em seu governo, removendo aquelas coisas que eram consideradas desnecessárias, sabe? O que chamou a atenção de todo mundo sobre isso foi a presença de uma ação em particular. Isso porque esse ano seria o primeiro depois de duas décadas que o mago oficial da cidade não terá o seu salário garantido pelo governo. É, desde 2002, existe um mago oficial no governo que supostamente seria responsável por ajudar com as questões do tipo ali e abençoar todos os funcionários públicos. Agora, o que fica difícil saber é se esse mago realmente sabe de uma coisa que não contou pra gente ou ele é uma pessoa com uma lábia poderosa, né? Chuva de Aço Por fim, mas não menos estranho, em uma cidade não especificada dos Estados Unidos, Essa fotografia foi tirada pela manhã depois de uma intensa tempestade causada por um furacão. A pessoa que tirou a foto não faz ideia de quem seria esse quadriciclo, colocando na legenda que acordou de manhã e se deparou com a imagem do objeto pendurado. Ele permaneceu ali pra poder avisar as pessoas que passaram por baixo ali pra tomar cuidado, já que a coisa estava sendo mantida apenas por um guidão em um cabo de energia. Depois de algumas horas, o corpo de bombeiros conseguiu ir até lá pra retirar o veículo. Imagina se isso acerta a cabeça de alguém que não estava olhando pra cima, né família? A cena desse quadriciclo vindo do céu e sendo parada pelo fio deve ter sido algo que, bom, valeria apenas ser presenciado, né? De longe, obviamente. Bom família, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você já viu alguma coisa estranha acontecendo esse ano, deixa aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião, tá? A gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!